A CIDADE NO BRASIL E ÁORA BOOOOOAS PSOL E YOLAN VÉITO VEM NÃO VÉITO VAMINHA VÉITO VIM NÃO VÉITO VEM NÃO VÉITO Pois é pessoal este vídeo é um vídeo diferente Uma vídeo pequeno Estou bastante indignado com a situação O nosso amigo Youtube A boldo face das dele Esse é um bocado maroto, é um bocado filho da puta. O que aconteceu hoje, não sou só eu pessoal, eu vou dizer isso para todos os youtubers que vocês seguem. Basicamente, o que aconteceu? Antes mais nada vou virar luz para mim, porque senão vocês não me estão a ver bem e vocês gostam de me olhar bem nas horas. O que é que acontece? Acontece o seguinte, que um gajo chega, um gajo põe vídeos e está na escola e a morrer e põe vídeos na mesma. Não, não se vai meter menos vídeos por dia, vai se deixar da mesma. Dê dois vídeos sempre. Que é para o pessoal, para aí as duas pessoas que gostam dos meus vídeos, verem os vídeos descansados. Pois, só que hoje o youtube decide, ah e tal, já costumo às vezes bugar os vídeos na box, que tal agora bugar os likes? Se vocês não repararam, os vídeos de hoje estão com feedback de merda e eu sei que também só tenho para aí 10 pessoas que acompanham o meu canal. Mas dessas 10 pessoas, ao menos para aí 3, costumo mandar like, estão a ver? E isso hoje não aconteceu. Hoje isso está tudo bugado, já estive a falar com vários colegas meus que também são youtubers, estive a discutir isso e é verdade. E muitos de vocês também falaram disso nos comentários do meu vídeo do Facebook, que eu perguntei o que é que se passava e o pessoal falou disso mesmo. Para quem não sabe o que é que está a acontecer, eu vou explicar basicamente. Vocês chegam lá, vocês dão like no vídeo, provavelmente deram like neste vídeo ou dislike, ou seja como for, mas nos dislikes acho que não está a funcionar, os dislikes estão a funcionar bem. Vocês quando dão like num vídeo, vocês dão um F5 e aquilo não fica ao like. Simplesmente isso, simplesmente isso, não tem explicação, não tem mais nada. Eu simplesmente vim aqui mostrar a minha indignação acerca disso, acho que é uma falta de respeito do YouTube. Eu tenho contas para pagar, tenho filhos para sustentar e assim não vamos lá com estes likes. É basicamente isso, não me quero ocupar mais tempo, este é um vídeo extra que está a sair aqui no canal, randa-me só porque sim, porque me apeteceu. E é basicamente isso. Daqui foi o último vídeo, deixem o vosso like, o vosso favorito, vocês não vão deixar like nem vão deixar favorito porque o YouTube não vos vai deixar. Se vocês desejarem like e favorito ele vai me ter dislike. E bem, comentar sozinho que eu sou uma merda. Portanto fiquem bem, espero que se tenham divertido e aproveitem agora que amanhã é sexta-feira. Não, vocês estão de férias, otários!